O ministro Gilmar Mendes suspendeu o inquérito de um desembargador. Lembra dele? Eduardo Siqueira, investigado por humilhar um guarda municipal. O caso aconteceu no litoral paulista, quando o desembargador foi flagrado, andando na praia sem máscara. A decisão suspende o inquérito até que o recurso da defesa do desembargador Eduardo Siqueira seja julgado no STF. O que não tem data para acontecer. O ministro Gilmar Mendes entendeu que o Superior Tribunal de Justiça, onde o caso está em curso, violou o direito de defesa do magistrado, por não ter notificado os advogados sobre a determinação para a instauração de inquérito. Siqueira é investigado por suposto abuso de autoridade. Em julho do ano passado, ele chamou um guarda municipal de analfabeto, ao ser abordado na Praia de Santos. Siqueira ligou para o secretário de Segurança da cidade. Se recusou a usar máscara de proteção e ainda rasgou a multa aplicada. Por causa desse flagrante, feito pelos próprios guardas, o Conselho Nacional de Justiça abriu processo disciplinar e afastou Siqueira do cargo em agosto. Essa outra ação, que é administrativa, ainda não foi julgada. Além dessas duas ações, o desembargador ainda enfrenta um processo de indenização do guarda municipal. Ele pede na Justiça R$ 114 mil por danos morais. O valor, segundo o processo, equivale a dois salários de Eduardo Siqueira como desembargador. A defesa de Siqueira pede que a ação seja considerada improcedente.